Fala galera, porta-concurso na área, mais um vídeo para o canal. BFC Correios, questão 39, também é um problema com frações, mas já é um pouco mais engrenado que o anterior, essa é muito maneira. Uma senhora vai à feira e gasta em frutas 2 nonos do que tem na bolsa. Beleza, então vamos colocar que ela tinha na bolsa X, olha só, ela tinha X na bolsa, porque ele falava assim, então ela levava em reais ao sair de casa, ela levava X. Então olha só, frutas, vamos colocar aqui, frutas, ela gastou 2 nonos do que tem na bolsa, que é 2 nonos de X. Depois, gasta 3 sétimos do restante em verduras. Então vamos colocar aqui, verduras, essa é muito maneira. Verduras, ela gasta 3 sétimos do, esse 2 vezes, e do restante. Então se ela gastou 2 nonos de X com frutas, a fração que representa o restante, você tem que repetir o denominador, que é 9, e fazer 9 menos 2, 7, é 7 nonos. 7 nonos é o restante, isso foi o que ela gastou em verduras. Aí você vai falar, pô, como aqui é vezes, eu posso cortar o 7 com 7 e simplificar o 3 e o 9 por 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Ou seja, 1 vezes X, X, e aqui embaixo só sobrou 3. Isso é o que ela gastou em verduras. Essa já era mais difícil. É, por isso que às vezes eu falo para o pessoal, para se manter estudando, você precisa se manter estudando, senão fica mais difícil para você esquentar. E ainda lhe sobram, ó, sobram 8 reais. Qual é a logística aqui? Se eu somar o que ela gastou em frutas, que é 2X sobre 9, mais as verduras, que deu X sobre 3, mais o que sobrou, que é 8, isso tudo tem que dar o que ela levava na bolsa. Aí eu botei sobre 1 e tirei a MMC. Parecido com a anterior, né? Quem está maratonando, porque o MMC entre 9 e 3 dá 9, porque o 9 é múltiplo no 3, né? Então, quando um é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles, sim. Então, o MMC é 9. 9 por 9 dá 1, 9 por 3 dá 3, 9 por 1 dá 9, 9 por 1 dá 9. Então, ficou 2X, que é 1 vezes 2X, mais 3X, mais 9 vezes 8, 72, que é igual a 9X. Beleza, vamos passar para cá. Aí aqui vai dar 5X, né? Ficou 5X mais 72 é igual a 9X. Se eu quiser, eu posso manter o 5X, passar o 9X para cá, menos 9X, passo mais 72 para lá, menos 72. Aqui vai dar menos 4X igual a menos 72, multipliquei por menos 1, ficou 4X igual a 72, X é igual a 72 dividido por 4, X é igual a 18. Então, ela levava em reais, ao sair de casa, 18 reais. Vamos tirar uma prova real? Ó, a resposta é essa, né? Então, vamos ver se a gente consegue aqui, num cantinho, fazer isso. Primeiro, ela, em frutas, gastou 2 nonos do que ela tinha na bolsa, que é 18. 18 por 9 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4 reais é o que ela gastou em frutas. Aí, depois, ela gastou 3 sétimos do restante, ou seja, 18 menos 4 vai dar 14. Então, ela gastou 3 sétimos do restante, que seria 14. 14 por 7 dá 2, 3 vezes 2, 6. Aí, ela gastou 6 reais com as verduras. Está vendo? Se você somar o que ela gastou com as frutas e o que ela gastou com as verduras, totaliza 10 reais. Ou seja, se ela tinha 18, 18 menos 10, vai sobrar quanto? 8. E vê que bateu. sobra um 8. Está vendo? Isso é a prova real do problema. Valeu! Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri